Moradores do bairro São Pedro, região sul de BH, reclamam do entulho que se acumula em um trecho de calçada. O local virou um ponto de bota fora e está acumulando lixo, olha só. Mas gente, como é que as pessoas saem dos seus bairros e vão jogar as coisas no bairro dos outros, né? Isso aí chama... isso tem nome, viu gente? Isso chama falta de berço, falta de educação de papai e mamãe que não deu. Vamos ver. Parte da calçada da rua Campo Belo, no bairro São Pedro, foi tomada pelo lixo. Tem de tudo um pouco. Entulho, pedaços de madeira e embalagens. A caçamba não é suficiente para armazenar tanta coisa. A sujeira está incomodando os moradores. Rafael mora no prédio ao lado e diz que o transtorno tem sido grande. Esse lixo aí, ele traz muito bicho, né? Rato, barata. Ele afirma que o lixo despejado irregularmente na esquina, muitas vezes é incendiado em outras áreas do bairro. O pessoal também da comunidade ali pega, junta esses lixos aí e fazem fogo, sabe? E esse fogo gera uma fumaça que vai para dentro dos apartamentos. O programador afirma que já procurou a ajuda da prefeitura, mas nada foi resolvido. Já fizemos umas oito contestações e nada acontece. O fiscal já veio aí uma vez e conversou com os síndicos do prédio, mas nada acontece. A prefeitura, por meio da superintendência de limpeza urbana, informou que o local é um ponto crítico de deposição clandestina de lixo. A SLU limpa o local duas vezes por semana, às terças e quintas, retirando cerca de cinco toneladas a cada limpeza e precisa da colaboração das pessoas para que o local permaneça limpo. Isso é questão de educação. Aí é uma questão que não tem como você encurtir na cabeça das pessoas, né? Que fazem isso aí. Ainda de acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, Despejar resíduos em vias públicas, córregos, lotes vagos, encostas, é proibido. O descumprimento pode gerar multa no valor de R$ 5.780.